Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês esse material que é um vinil para jato de tinta, prata, holográfico e dourado. Um material aí super diferente, muito bonito e você pode imprimir em qualquer impressora jato de tinta que você tem aí. Vai funcionar com tinta corante e com tinta pigmentada. A gente vai imprimir, cortar, jogar dentro d'água para testar o material. Assiste o vídeo aí que está bem legal. E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Trabalha com brindes, com personalizados, impressão de uma forma geral, gráfica, gráfica rápida, papelaria personalizada, serigrafia, comunicação visual. Você está no lugar certo. Um canal aqui voltado para o segmento de impressão. A gente sempre trazendo novidade para vocês. Esse material aqui não é tão novidade assim, mas é um material que não é tão fácil de se achar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar aqui uma impressão muito legal, assim como eu já falei aqui na introdução. Jato de tinta com tinta corante e pigmentada. A gente vai molhar para você ver que ele é resistente à água. E se você está chegando agora, esse tipo de conteúdo você gosta, te agrada, é útil para você, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho aqui para você receber as atualizações. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá dentro agora na minha sala, que eu tenho lá uma L3150 com tinta corante. A gente vai fazer a impressão com tinta corante. Depois a gente vai vir aqui para a Workforce, vai imprimir na 5810 com tinta pigmentada. A gente vai imprimir também na 5790 com tinta pigmentada. E a gente vai fazer uns testes aqui de impressão, corte e molhar o material. No final eu vou falar para você onde você encontra esse material aqui, se você quiser testar o material. Vamos para o vídeo? Vamos lá! Vamos aqui para a impressão agora. Você está vendo, a gente está colocando o dourado aí na impressora. Essa impressora é uma L3150 com tinta corante. Olha ali, está vendo a cor da tinta? Dá para você ver ali, reconhecer de cara a tinta corante pela cor, né? A pigmentada, as suas cores são bem mais vivas, você vai ver depois. Olha que coisa linda, pessoal, esse material para você fazer rótulo, oferecer para os seus clientes. Você pode entrar com impressão só em preto. Aí eu quis usar cores para você ver como é que ele fica na cor, né? Mas você pode usar uma cor só, fica muito sofisticado, muito bonito. E agora a gente vai fazer aí uma impressão prata. Vou botar aqui, ó. Quero que você veja o equipamento puxando o material. O intuito desse vídeo é a gente testar aqui um pouquinho de cada coisa. A impressão, como é que uma plotter de recorte se comporta também para fazer a leitura das marcas de registro, né? Então a gente vai testar em duas plotters diferentes. Muito bonito esse material porque ele é um prata holográfico, tá vendo? Como é que fica bonito na luz. É bem bacana esse material. E pronto, imprimimos aí na tinta corante, você tá vendo aí. E agora a gente vai fazer uma impressão também na tinta pigmentada. Ele imprime muito bem na pigmentada e é um papel resistente à água, tanto na corante quanto na pigmentada. Aí você tá vendo aí, ó, a 5810 imprimindo. A gente tá acelerando aí pra ficar mais rápido, mas ela é uma máquina que imprime muito rápido essa máquina. Ela faz uma impressão fotográfica em 40 segundos, né? E falando em impressão fotográfica, pessoal, esse material você precisa configurar ele pra imprimir com papel gloss, tá? Paper gloss. Olha a tinta pigmentada ali, você viu? Olha as cores, como é que são bem mais vivas, né? Você vê a impressão aí, ó, na 5810. Tá vendo as marquinhas ali? Essas marquinhas redondas é pra gente, é o registro da Vulcan, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui na Vulcan pra fazer o corte. Você vai acompanhar um pouco do corte aí, depois a gente vai levar lá pra uma outra plotter, a Banner Cut pra você vê-la também fazendo lá a leitura e o corte. E a Vulcan, nesse momento aí, você tá acostumado já ver essa máquina a fazer corte total, né? Nesse momento aí ela tá trabalhando com o meio corte, tá? O equipamento ali que faz corte total, corta papel cartão e faz meio corte também. Faz vinco, né? Deu uma desfocada aí, mas você já tá vendo aí. Material muito bonito, né? De olho dourado. Vou mostrar também agora aí o prata holográfico, um pouquinho de cada pra você poder acompanhar, né? Um pouquinho de cada um ali. Acelerando o corte, né, pessoal? Porque pra gente poder poupar aí um pouco do... cortar o tempo aí. Muito obrigado pra você que tá acompanhando a gente aí, sempre ligado aqui no canal. Pessoal, vamos com tudo aí, gravando conteúdo pra vocês. A gente tá com espaço novo, loja nova. Então a gente vai gravar muito conteúdo pra vocês aqui. Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo pra vocês, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, tá vendo aí o corte, né? É um meio corte no material. Vou destacar mais alguns aqui pra você ver. Ó. Aí, vou destacar mais um pra você ver. Um redondinho. Você tá vendo aí, ó. Você sabia que você podia imprimir esse material com a sua jata de tinta? Um material bonito desse. E você pode usar o recurso que você tiver pra cortar aí, né? Não precisa você ter uma porta de recorte. Cara, você pode cortar isso até num cortador manual. Agora, você tá vendo a margem de corte, como é que tá diferente aí, ó? A marca de registro, na verdade, né? Porque a gente vai cortar lá na Burner Cut, esse material. Olha a tinta pigmentada aí. Essa aí já é uma 57,90. Aí, imprimimos ali no prato holográfico. Agora, aí, no dourado. Tá vendo aí? Mostrando pra vocês também. Ó, vou imprimir no branco também. Esse vinil branco aí é recordista de venda. Só pra você ver a impressão no branco, tá? Esse vinil branco, lá da Lyle Mix também. Esse material, a gente vende muito. Olha como é que as cores ficam mais... muito mais vivas, né? Por que que ficam mais vivas? Por causa do branco, né? Claro. Você tem um substrato branco ali, a escala semi que funciona muito melhor do que num prata e num dourado, né? Então, você tem materiais com aplicações diferentes, você tem opções diferentes pro seu cliente ali. Acelerar um pouco aqui, tá? Acelerar um pouquinho o processo. Pessoal, tem plotas de recorte que tem a opção de você mexer no LED dela ali, de você calibrar o LED, tá? Botar mais fraco, mais forte. Tem material que é refletivo, que é mais difícil de você ler, tá? Mas você vê que as plotas que eu utilizei aqui até o momento leem tranquilo, tá? Sem problema. Tá? Então, de repente, se a tua plota tiver alguma dificuldade de ler, aí você vê se ela tem alguma configuração de iluminação de LED, né? Pra poder fazer ali ajuste de câmera, se a tua plota tiver uma câmera ali pra reconhecimento do corte de contorno. Pronto. Mostramos aí o corte ali no prata holográfico. Mostramos ali também... O recorte no dourado. Ó, mostrando pra você o corte aí. Marcelo, funciona bem o corte na silhuete? Pessoal, infelizmente eu não sei, tá? É... porque eu não tenho tempo de silhuete aqui pra testar. Se eu tivesse, eu testaria pra vocês. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que vai cortar como um material aí comum, tá bom? Se você tem silhuete, mostra aí. Bota aqui embaixo nos comentários. Ó, eu tenho silhuete, corta esse material que funciona muito bem, tá bom? Eu acredito que sim, vai cortar normalmente. Tô molhando aqui pra você ver. Material, esse aí foi impresso aí, ó, na corante, tá? Foi aquelas duas primeiras folhas que eu imprimi na corante lá. Tá vendo aí? Ó, e essas aí, as cortadas, foi o que a gente cortou lá na... A gente imprimiu lá na pigmentada, lá no Upforce, tá? Na pigmentada você vai ter uma resistência maior, você vai ter uma longevidade maior, mas na corante você pode trabalhar com ele também tranquilamente. Porque esse tipo de material, pessoal, pra rótulo, não é um negócio que... Ah, tem que durar anos. Não, é um material que você vai fazer um rótulo, você vai entregar. É claro que eu tô molhando aí, pessoal, mas eu não tô esfregando com nenhum produto abrasivo, tá? Isso aí tem que lembrar que é uma tinta à base de água. Então você não pode esfregar com bucha, com produto nenhum. A proposta aí é que você mole, você tire ele da água e que ele não esteja borrado. Tá bom, pessoal? Então você tá vendo aí, ó, o material, ele é resistente à água e funciona muito bem. Tá bom? Tirar da água aqui e vamos aí pras considerações finais. Lembrando que os links estarão aqui na descrição do vídeo. Vamos seguir o vídeo. Bom, pessoal, você viu o vídeo ali, obrigado por assistir até agora. Você encontra esse material aqui, eu vou deixar os links na descrição. Se você quiser conhecer o material, você vai encontrar lá no site da Laio Mix. Esse material ficou dourado, o prato holográfico. E a gente tem uma série de materiais lá pra jato de tinta, inclusive o vinil branco. Mostrei um trechinho do vinil branco também nesse vídeo, só pra você poder, se você não conhece ainda, você conhecer. Esse material é top, pessoal, eu gosto muito dele. Então vai na descrição do vídeo, você vai encontrar aqui o site da Laio Mix. O Shopee também, tem esse material no Shopee. E agora a gente tá vendendo também pelo Mercado Livre. Vou deixar os links todos aqui na descrição pra você. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho